Fala Brasil, eu tô aqui ensaiando pra ir gravar o vídeo, mas eu queria mostrar pra vocês o meu café da tarde balanceado, que é um negócio de pipoca, ó. Tá vendo aqui embaixo? Eu botei pimenta calabresa, queijo ralado e pimenta do reino. Eu acho que minha língua tá queimando, mas tá muito bom. Então, no dia que você tentar testar isso em casa, você me conta, tá bom? Não é ASMR, eu só tô falando de boca cheia mesmo. Vou avisar o vídeo. Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá, e hoje mais um dos nossos vídeos da nossa série Resenhas da Vida Real. Hoje a nossa blusinha das resenhas está aqui presente, eu até passei, queridos, porque... Passei porque tava lá no varal, tava úmida, precisava secar, por isso que passei, senão não teria passado, não. Tentei fazer um vínculo aqui, mas não funcionou, e é óbvio que eu estou o quê? Com o pijama por baixo, porque está frio. Por quê? Por quê? Por quê? Eu gosto de frio, tô brincando. Enfim, hoje tá um pouco complicado, porque eu tô meio desorganizada das ideias, mais de uma vez, né? E a nossa resenha de hoje é sobre este produto, que estava sendo muito pedido aqui nos comentários. Na verdade, eu não lembro se falaram pra eu testar a máscara ou se falaram pra eu testar a geléia, mas o que eu consegui comprar foi esse. Que foi o que me despertou interesse? Creme modelador da Lovell ou Lowell? Qual seria agora, gente? Vou ficar falando só cacho mágico mesmo, porque o nome da marca eu não sei falar. Vocês acham que é o quê? Lowell? Som de U ou Lowell? Som de V. Eu vou confessar que já tive vontade de testar esse produto, sim, senhores. E aí eu estava lá passeando pela Amazon. Amazon é um perigo. Se você tem um aplicativo, você já deve saber como funciona. Então, se você pede hoje, amanhã tá aqui. Assim. Tem como ser melhor que isso? Acho que não. E aí eu comprei. Devo confessar que não li nada da embalagem. Só havia escrito cacho. Falei, vou comprar. A gente vai abrir ele aqui, Together. Este creminho aqui, ele tem 500ml, então é muito produto, porém não é um produto barato. Vou achar lá, quanto eu paguei, vou colocar aqui pra vocês verem. Porém, ele vem escrito que tem óleo de abacate, óleo de coco e manteiga de karité, que são coisas que cabelos crespos e cacheados gostam. Então, tá mesmo? Não, gente, dei uma lidinha aqui nele. Ele tem dimeticone, então é liberado apenas para low pool, tá? Gosto dessa ideia de pump, parabéns muito bem. E 500ml de produto também é uma quantidade muito boa, mesmo ainda sendo caro, né? Eu acredito que isso aqui seja uma linha profissional, porque não é uma linha que você encontra em todos os lugares, né? Em toda a profumaria, em toda a farmácia, enfim. Ele vem escrito aqui que é uma fórmula enriquecida com blends de óleos, mantém os cachos resistentes e modulados. Promove muita macia e desidratação, desembaraça mediada, nananá. Aplique com os cabelos úmidos, ative fazendo as... Faça fitagem ou ative os cachos preferir, utilizando difusor, porém não tem proteção térmica, né? Vamos cheirar ele, gente, vamos cheirar. Porque o cheiro é importante, né? Ah, bom, hein? Delícia! Mais um cheiro que não vou saber descrever, porém é delícia. Faz um tempão que eu lavei o cabelo, um tempão mesmo, um tempão, então ele deve estar praticamente seco. Então, mais uma vez, a gente vai, né... Tá bem bonito isso, né? Vocês gostaram do meu estilo? Hoje eu tô demais, trabalhada no estilo. Nunca assisti nenhuma resenha sobre esse produto, mas eu já vi a Saúl Oliveira usando, mas eu não lembro mais se era esse, ou se era um gel, um mousse, a Jennifer, irmã dela, também usa, mas também não lembro se é um gel, um mousse, ou se era esse creme, tá? Enfim, não assisti nenhuma resenha. Vamos ver a textura. Primeiro tem que ir pro open, né, querida? Open. Open. Vou aqui assistir um tutorial rapidinho pra aprender como abrir a tampa, e depois eu vou... Tô voltando aqui bem plena, mas já fiquei bem nervosa, viu? Eu não entendo isso daqui, não entendo. Pra quem é um dispositivo de segurança, gente, vão tentar roubar meu creme e isso... Tô brincando. Consegui. Não pode virar mais, hein? Primeiramente, gosto da textura, porque você consegue ver que é uma... Tipo, é um creme mais lustroso, assim, o que faz você acreditar na existência dos olhos. Eu tô até ofegante com o negócio da raiva, mas depois que eu descoizei aqui a válvula e coizei de novo, agora vai. Agora vai, posso sentir. Posso sentir. Vou passar assim e vou prender e fazer a fitagem como sempre faço, né? Nenhuma novidade. Não, tá aqui dividido, eu não vou fazer mechas muito finas, não. Eu acho que eu molhei mais do que eu precisava. Gente, cheiro bom, hein? Tipo, cheiro de fruta. Será? Cheiro de fruta? Agora, qual fruta, né? Como se todas as frutas tivessem o mesmo cheiro. Eu sei que não tem. Então, a impressão que eu tive, tanto visivelmente quanto o creme na palma da mão, é que ele iria deslizar o meu cabelo e tal, dar uma desmaiada, né? Bem. Vamos lá, galera. Primeiro, vamos enluvar bem assim. E... Será que eu peguei meu cabelo? Como que é? Enluvar bem... Não é a sensação que eu esperava, mas não é uma sensação ruim, não. Eu pensei que ele ia já dar aquela abraçada no cabelo, sabe? Já dar aquela desmaiada. Mas isso não significa que o creme vai ser bom, que vai ser ruim. É só uma sensação que eu gosto e que ele não me proporcionou. Porém, ó, né? Tá deslizando bem, desembarassa bem. Gente, então, né? Essa é uma válvula que eu nunca vou fechar na vida. Ela vai ficar aberta pra sempre. Então, assim, desperdiçar é um dispositivo de segurança comigo. Porque eu não preciso dessa raiva gratuita na minha vida. Gente, vou aproveitar que eu tô aqui pedindo pra você se inscrever. Você pode se inscrever, por favor? Eu acho que já chegamos a 7 mil. Se chegamos, muito obrigada. Se não chegamos, me ajude aí, por favor. Né? Que a gente tá indo nessa luta pra chegar nos 10 mil até o final do ano. Acabei de inventar isso aqui. Nunca tinha dito, mas acabei de inventar. Então, vai ser. 10 mil até o final do ano. Uuuuh! É, eu nunca falo pra vocês darem o like. Então, também dá o like aí. Tá bom? E é isso. Vamos continuar aqui a saga do cabelo. É, eu acho que ele é um creme que pesa bastante, viu? Tipo, a quantidade... Acho que quanto menos, melhor. Mesmo que... Nossa, enfim, é hipocrisia, né? Nunca passei pouco creme no cabelo e tô aqui. Vi esse nome aqui, Lowell. Vou chamar de Lowell porque é o sobilingue. Né? E na gringa, o W tem esse som mesmo, né? Então, Lowell. E eu achei que era uma marca, tipo, importada. Mas aqui tá escrito que é fabricado em Itapira. Itapira, São Paulo. Então, é isso. Nacional, sucesso. E o responsável técnico é um farmacêutico. Então, as chances desse produto ser excelente são imensas. Tô brincando. Nada contra os químicos, mas assim. Então, ó, gente. Terminei aqui a finalização. E aí, hoje dá tempo dele dar uma secadinha natural. E depois eu vou finalizar com o secador, obviamente. Secadinha natural assim naquelas, né? Tá 10 graus, não vai secar nunca esse cabelo. Mas pelo menos pro creme dar uma sentadinha aqui. Gente, ó, o cabelo tá aqui. E eu achei que ele não tava dando uma sensação de fixação e tal. Mas agora eu tô achando aqui, tá bem durinho. Faz umas 3 horas que eu passei o creme e tal. O cheiro, menina, desse negócio, assim, pesteou a casa. Ele está em todos os cômodos. É um cheiro muito bom. Não sei como eu reagiria esse cheiro de manhã, né? Que é a hora que a rinita está... Olha, mano, cheiro bom demais. Aí agora eu vou secar o cabelo. E é claro que eu estou de roupão, por quê? Comi e sujei a blusa. Porque eu sou uma criançona. Não posso botar uma roupa limpa que eu já tô sujando. Ai, que nervoso! Gente, o cabelo do momento é esse. Tá muito brilhoso, tá seco, tá muito boa a sensação. Mas eu vou, acho que, dar mais um jato aqui, assim, meio por baixo. Pra dar uma soltada aqui, porque depois da finalização da Tô de Crespo eu gostei. Mas não vou deixar do mesmo jeito, não. Né? Pra gente poder ver o resultado certinho. Mas a sensação é muito boa. Então, let's go, né? Aqui tá um pouco úmido também. Tem esse pequeno detalhe. Eu comecei a secar sem difusor e aí percebi que tava ficando meio com uma tendência ao farol famenta. Daí eu peguei, meio que fixei a forma com o difusor e aí agora eu vou soltar. E é isso. Let's go! Gente, então, aqui está o resultado do meu cabelo. Ele tá muito macio, muito macio. Tem creme que a gente passa? Nossa, o cabelo fica bonito no dia, mas você meio que sente, assim, que ele, sei lá, tem uma tendência. Não apenas vão definir, mas como ficar, tipo, meio ressecado no dia seguinte. E esse aqui, eu não acho que ele tem. Eu acho que tem um pouco da sensação de oleosidade, mas sem transferir, sabe assim? Um negócio mais... Um cabelo mais nutrido, um negócio mais pra frente. Eu gostei bastante, assim. Vale isso daqui? Eu não sei. Porque ele, de repente, ele não trate apenas do agora. Talvez ele vá tratando ali o seu cabelo, né? Nutrindo, com o tempo. Isso é excelente. Então, ele é muitíssimo bom, só que a questão do valor fica aí incógnita. Então, eu vou mostrar pra vocês o day after. Até amanhã. Se inscreve aqui no canal, já vai me seguir lá no Instagram, tá bom? E amanhã a gente... Fala, gente! Hoje é o day after, after, como vocês preferirem, ou o dia seguinte. E o meu cabelo está aqui, e assim, na verdade, parece que já estou aí há vários day afters, né? A sensação tá muito boa, o cabelo tá muito macio, então eu sinto que o produto nutre muito bem. Então, assim, pra um tratamento, um creme pra pentear, um creme finalizador de tratamento, é interessante. Mas, como assim, o modelador em si, no meu cabelo, foi ok. Nada assim, muito ouuuu, né? Mas, foi ok, é bem bom, sabe? E é isso, gente. R$ 54,00 é bom. Porém, R$ 54,00 pode ser que você encontre outros bons, até mesmo ótimos, por um valor menor, né? Mas, se é uma coisa que você tem vontade de experimentar, é bom. Só que, você entendeu? Eu esperava, tipo, que minha cabeça explodisse e não foi o que aconteceu. Mas, assim, eu tô feliz com o resultado, vou usar várias vezes, mas não sozinho. Eu acho que eu não vou usar ele sozinho, talvez eu use com um creme mais pesado, que fixe mais a forma do cacho, né? Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!